Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Olha, quando você discutir, quando você de repente for envolvido numa briga, numa discussão Quando alguém lhe deixar triste, lhe provocar, pense na melhor resposta que você pode dar a essa pessoa E eu vou te falar agora qual é a melhor resposta A melhor resposta sempre será o silêncio Isso mesmo Se alguém lhe provocar, responda com silêncio Se alguém lhe ofender, responda com o mesmo silêncio Se alguém lhe chamar para brigar, responda com o silêncio O silêncio é mágico, mais do que isso O silêncio é santo O silêncio é o que Nossa Senhora usava O que Maria usava diante das incompreensões, da dor, do sofrimento, do escárnio sobre seu filho Ela usava o silêncio Porque o silêncio é o tempo que eu dou Para Deus falar Vamos agora com muita fé rezar Ó Senhor, nosso Deus, nós pedimos a vossa bênção nesse dia E queremos ter a proteção que vem de vós Amparai-nos, Senhor Guiai-nos, conduzi-nos pelos caminhos da alegria e da salvação Pedimos agora, Senhor, que possais abençoar o nosso trabalho Afastar toda inveja Afastar todo desentendimento E darmos, Senhor, a verdadeira paz Lá na nossa casa, Senhor, fazia a vossa bênção descer Para que tudo possa ser resolvido no tempo certo Abençoai-nos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém